Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu edito minhas fotos no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, o arroba vai estar aqui na descrição. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu edito os aplicativos que eu uso, porém eu mudei certas coisas na minha edição e sempre me perguntam quais são os aplicativos que eu uso, então eu decidi fazer uma parte 2 daquele vídeo. O primeiro aplicativo é o da Scan, você tem a opção de tirar foto no próprio aplicativo e aí a foto já sai com o filtro, ou você tem a opção de ir no seu álbum de fotos e selecionar aquela foto que você quer, você coloca a foto no aplicativo e o filtro já sai. Tem a opção de várias câmeras analógicas, você pode escolher se você quer com a data ou não, e tem várias opções de que número você quer que apareça na sua foto. Prando que esse aplicativo é apenas para iPhone. Nesse aplicativo eu uso 5 tipos de câmeras e um deles é a Polaroid, você tem a opção de deixar a foto com a borda ou não. No primeiro exemplo eu vou deixar a foto sem a borda para vocês verem como é que vai ficar o filtro. Demora um pouquinho para carregar, mas esse é o resultado da foto estilo Polaroid. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica com a borda. É a borda branca porque é a tradicional. E escolhi a mesma foto para vocês verem a diferença. E a foto Polaroid fica assim, mas você tem a opção de deixar a foto do jeito que você quiser. A próxima câmera é o The Class. Eu gosto porque ela dá efeito de filme queimado em algumas fotos. Você também pode alterá-la da forma que você quiser. Para essa câmera eu vou utilizar uma imagem de paisagem, porque eu quero comparar com outras câmeras que eu também gosto de usar. Como vocês podem perceber, o filtro dessa foto é um pouquinho mais claro. A câmera que eu também gosto de usar é CT2F. A foto também sai com a data e às vezes sai como um filme queimado. Escolhi a mesma foto da câmera anterior para vocês verem a diferença. Nessa foto o céu fica azul com os detalhes meio lilás. Eu gosto desse efeito. Selecionei a Classic U também para vocês verem a diferença entre essas três câmeras. A Classic U é queridinha. A maioria das pessoas usam ela no Instagram. Você pode perceber que fica com o azul mais forte. E por fim, a quinta e última câmera é The Half Health. Não sei como se pronuncia, mas tem essas três opções de filme. A minha favorita é preto e branco. E aí você pode escolher que tipo de borda que você quer. E para usar essa câmera vocês vão ter que selecionar duas fotos. Eu vou mostrar para vocês como é que fica esse efeito. E esse foi o resultado. Essa é uma das minhas câmeras favoritas. O segundo aplicativo é o Vesco. Aqui a minha edição vai depender do tipo da foto. Às vezes eu uso o filtro C1, o C6 ou o C7. Eu gosto de mexer no filtro. Geralmente eu deixo no 5, mas para essa foto eu deixei no 7. Faço leves alterações na foto. Mexo na exposição. Depois coloco saturação na maioria das minhas fotos. Temperatura da foto eu sempre puxo para o amarelo, mas é pouca coisa também. Por fim, eu sempre adiciono granulação nas minhas fotos. Agora eu vou mostrar para vocês meu segundo tipo de edição no Vesco sem filtro. Mexo na exposição da foto. Depois adiciono um pouco de granulação. Para finalizar essa edição eu altero um pouco o contraste da foto. Agora eu vou ensinar para vocês como eu edito minhas fotos no PixArt. Vou selecionar 4 fotos e vou escolher uma moldura. Agora eu faço pequenas alterações. Mexo na borda da foto. E também altero um pouco a posição das minhas fotos. Eu vou no Stick e procuro por Kodak Frame. E aí tem várias opções e você pode escolher aquela que você quer usar na sua foto. Eu sempre uso essa que eu acabei de selecionar e vou ajustando de acordo com a moldura. E esse foi o resultado e eu uso bastante essa moldura nas minhas fotos do Instagram. Quarto aplicativo é o Uji. Admito que eu não estou mais usando com tanta frequência. Porque para usá-lo você precisa tirar foto na câmera do aplicativo. E às vezes eu esqueço. Aí quando a foto é revelada. Já sai com efeito e você não pode alterá-lo. Mas para quem gosta do efeito que esse aplicativo dá e esqueceu de usar a câmera do aplicativo. Ainda tem o Prequel que tem um filtro muito parecido que é o Lomo. E a melhor parte é que aqui você pode alterar o filtro do jeito que você quiser. E a melhor parte do Prequel é que você ainda pode adicionar esse filtro nos seus vídeos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like. E é isso gente. Até a próxima.